A polícia fez um trabalho de operação dentro da casa de custódia e Tiago Mello acompanhou com exclusividade. Sete e meia da manhã, agentes penitenciários e policiais militares recebem as últimas instruções antes da incursão nos pavilhões do maior presídio do Piauí. A ação começa em seguida. Vai, vai! Estamos no pavilhão E da casa de custódia. Os presos são orientados a tirarem a roupa para começar o processo de revista. O protocolo estabelece que os detentos fiquem nus dentro das celas. Aos poucos, eles são orientados a seguir para o corredor e permanecer em posição de rendição. Lá do manhã, pega a cueca aí na mão, veste e continua no mesmo local. Um policial verifica se as celas estão realmente desocupadas. Limpou! A equipe da TV Cidade Verde tem a oportunidade de entrar em uma cela do pavilhão G, destinado a presos considerados perigosos. Nós vamos conhecer agora uma das celas do maior presídio do Piauí, a casa de custódia. Esse espaço aqui de mais ou menos 3 metros e meio por 2 metros e meio, 8 metros quadrados mais ou menos, tem capacidade para abrigar 4 detentos e nesse momento abriga 8. A situação é confortável, segundo os servidores que trabalham aqui. A gente muito mais apertada. E olha aqui como é que eles ficam. Essa aqui é uma cama que é utilizada mais ou menos como um estante. Aqui, material plástico usado para armazenar alimento. Alguns alimentos podem entrar na unidade. Aqui eles têm cuscuz que foi servido aqui para o café da manhã, biscoito, tem ali tomate, óleo de cozinha, outro material de limpeza. Nós temos mais uma cama embaixo. Aqui, uma terceira cama. Olha o colchão como é fininho aqui. E outra cama aqui. Temos um colchonete enrolado. Considerando que não há cama para todo mundo, eles precisam improvisar. Então, uma parte dorme no chão no colchonete, outros improvisam numa rede. Olha aqui o armador da rede, como é que eles fazem, ó. Um pedaço de madeira que acorda, eles colocam a rede. E é assim que se viram para dormir, para descansar. E logo aqui atrás fica o banheiro da cela. É um espaço realmente pequeno, onde os presos passam aqui a maior parte do dia, durante meses, durante anos. A vistoria começa. Dois telefones celulares são encontrados em celas diferentes. Conferindo as grades, os agentes encontram dois ferros cerrados. Nós vamos agora fazer a saudade do mesmo, conversar com eles, explicar o que vai acontecer, quais as sanções que vão ser impostas aos mesmos. O trabalho segue. E logo aparecem armas artesanais e droga. Diversas porções de maconha, misturadas aos alimentos trazidos pelas visitas. Muitas vezes, em cada pavilhão, eles têm as celas que são os guarda-roupa. É? É. Se escolhe uma cela para isso? Isso. Se escolhe uma determinada cela, para se, caso forem pegos, somente aquela cela passar pela triagem. A Casa de Custódia de Teresina abriga hoje 993 detentos. O triplo da capacidade, que é de 330 presos. Conter a agitação de bandidos perigosos, abrigados em espaços apertados, exige disciplina e procedimentos duros. Mas nem todos os presos têm o mesmo comportamento. Dentro dos pavilhões, existem celas que dispensam uso da força. Nós descobrimos, durante essa reportagem, que cada pavilhão aqui da unidade tem uma cela destinada ao funcionamento, digamos assim, de uma igreja. É uma célula diferenciada, destinada àqueles que aceitam a Jesus. E a gente vai entrar aqui para mostrar como é diferente, apesar de ser o mesmo ambiente aqui, o mesmo pavilhão, como é diferente. Olha só, os papéis, ao invés de material pornográfico, como a gente vê nas outras celas, aqui a gente tem alguns versículos bíblicos, nós temos o nome de Jesus. Olha ali, Salmo, capítulo 88, versículo 7. Mostra ali, por favor, Edenilto. Ali. Aqui a gente vê livros de religião, a Bíblia Sagrada aqui do lado. Então, é totalmente diferenciado aqui, imagens de apóstolos, de profetas, são realmente imagens bíblicas. É algo diferente do que a gente vê nas outras celas. E o detalhe é que eles ocupam a mente aqui, enquanto alguns ocupam a mente pensando em fugir, cerrando grades, fazendo outras coisas do tipo, aqui eles fazem artesanato com papel. Evitar a entrada de objetos e substâncias proibidas na casa de custódia é um desafio diário. Muitas vezes eles chegam através de visitas, escondidos até nas partes íntimas. Outras coisas são arremessadas do lado de fora. A direção da unidade colocou telas de proteção para evitar que as encomendas cheguem aos pavilhões, mas não consegue evitar 100%. Jogar coisa na custódia virou um negócio. Se você for fazer um comparativo do valor de uma pilha dentro da unidade prisional, ela varia de 40 a 50 reais, dependendo da marca. E o taxista, o mototaxista, ele recebe em média de 100 a 150 reais para fazer esse tipo de arremesso ilícito. Então, todas as pessoas que fizeram esses arremessos, elas foram identificadas, os veículos foram identificados, e nós repassamos para a Polícia Civil. A vistoria nas unidades prisionais é uma rotina. Questão de segurança. No fim do ano, elas são intensificadas. Apesar da vulnerabilidade e da superlotação, a casa de custódia mantém um nível de segurança dentro dos padrões. Em 2018, registrou um assassinato. Não há rebelião no presídio há mais de dois anos. Historicamente, se verifica que, nesse período, os presos buscam a fuga com mais frequência. A Secretaria de Justiça anuncia um aumento de efetivo nos presídios até o dia 2 de janeiro. Intensificar não só na capital, como no interior. Nosso objetivo é diminuir qualquer possibilidade ou tentativa que tenha de ter problemas aqui no sistema prisional por conta do período natalino e final de ano.